No quarto dia de esforço concentrado, os juristas trataram de um dos capítulos que mais provocam interesse, o direito de família. O texto inclui, por exemplo, regras para a sessão temporária de útero, a chamada barriga de aluguel, e para a reprodução assistida, ou seja, a inseminação artificial. A comissão de juristas hoje alcançou pontos importantes, por exemplo, vedando a comercialização de material genético, espermatozoide, óvulos, o embrião, reconhecendo que o embrião, mesmo aquele que não está implantado, tem uma dignidade e que, portanto, precisa ser protegido, reconhecendo que a vida humana intruterina também é vida e não uma mera potencialidade de vida. O texto dos juristas amplia o conceito de família, incluindo as formações com vínculos conjugais ou não, como a família parental. Além disso, ele legitima o que a jurisprudência já reconhece, como, por exemplo, a união homoafetiva. O que a reforma está fazendo é refletir essa percepção da sociedade brasileira, a família parental, a possibilidade do casamento homoafetivo, que já estava consagrada no Brasil, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, abrir espaço para isso. Mas é importante deixar claro que a reforma não está abraçando casamento poligâmico, não está abraçando a possibilidade de casamento entre quatro pessoas, de casamento entre um ser humano e um animal, porque algumas pessoas perguntaram isso. Não, não há essa possibilidade. O que a reforma está fazendo é com sensibilidade e consciência, absorvendo o avanço que a sociedade brasileira há tanto tempo espera. A proposta da comissão também deixa clara a jurisprudência sobre união estável e inova ao garantir direitos de famílias simultâneas. Gera uma polêmica muito grande a questão das famílias simultâneas, do concubinato, Mas eu tenho observado que a comissão tem sido, claro, sensível aos reclamos sociais, mas caminhando com segurança. Então eu acredito que a gente não vai ter um resultado de vanguarda ao ponto de subverter a monogamia. A monogamia vai acabar no Brasil? Não, não é isso. Eu creio que o resultado vai ser muito no campo de uma modernização com segurança jurídica. O professor Flávio Tartucci, um dos relatores da comissão, fez um balanço do que já foi discutido essa semana. A gente já passou por obrigações, responsabilidade civil, contratos, empresa, já passamos também por sucessões. E no geral, o projeto que vai ser encaminhado tira uma série de travas, reduz burocracias, traz extrajudicialização, traz segurança jurídica. Temos um tratamento sobre contratos empresariais dentro do Código Civil pela primeira vez, com regras claras, com previsibilidade. Então são premissas hoje que são muito caras para o país, para trazer investimento para o país.